Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo galera Estamos de volta aqui no GTA V para mais um episódio da nossa série de GTA V Vida Real galera E como vocês já perceberam aí ó, eu estou aqui na porta galera, dessa revendedora aqui de veículos mano Porque eu vim aqui galera, um dia desse para trás mano, vim aqui foi ontem, se eu não me engano Foi ontem, isso foi ontem mesmo, minha cabeça não está muito boa não galera E tinha agendado galera, um test drive aqui com essa BMW X6 galera Ela está até meio suja aqui porque deve que outro cliente veio aqui e fez o test drive com ela né galera É um veículo já que já foi usado né galera, como vocês estão percebendo aí ó, já está até emplacado e tudo Eu não sei se ela é do ano de 2014 pelo que o cara me falou E temos aqui também esse Renault Dusty né galera, o Dusty está aí ó, saudades do meu Eu estava até pensando em pegar um Dusty de novo mano Eu já conversei com o dono galera, aqui dessa revendedora, ele já me passou a chave do veículo E falou que eu já poderia estar vindo aqui buscar ele, beleza? Então a gente vai estar dando aquele test drive aí hoje no veículo mano Eu tenho 24 horas para ficar com o veículo galera, entendeu? Tenho 24 horas, ou seja, agora são, deixa eu olhar as horas aqui mano Olha as horas aqui só para mim saber Agora são 10h25 da manhã galera, eu tenho 24 horas para estar ficando aí com o veículo E fazer aquele test drive mano, vamos sair por aqui mesmo ó, só ter cuidado O retrovisor, aí, passou Beleza, que tem tipo um ressalto ali galera ó, aqui tem um ressalto ó Aí isso aí atrapalha um pouco, mas está de boa mano A gente vai estar, hoje eu vou estar indo lá na casa do meu primo galera Eu falei que eu vim lá na casa dele, porque tem um tempinho já que eu não vejo ele mano E tipo assim, eu já liguei para ele e falei, não pode vir mano Então eu estou aqui te esperando, ele fica de boa em casa dele, na casa dele E depois que eu sair da casa do meu primo, eu vou lá na oficina ver como que está o movimento né galera E a gente já vai tirar aquelas dúvidas de como que é o carro e tal mano Para a gente ver se a gente vai querer ou não ficar com essa XJ6 Ó, essa XJ6, é X6 galera, BMW X6 mano É porque o nome é pouco parecido né Não falo nada mano, vou esperar aquele sinal de lá abrir galera Que aí eu já pego no embalo e vou junto, olha lá ó Sinal lá abriu mano, aí eu vou fazer aqui ó Entendeu? Vou só dar a seta aqui para a esquerda Eita, quase mano Vamos só dar a seta aqui para a esquerda e vamos embora galera Desde já eu já conto com o like de vocês aí para estar fortalecendo o canal Que ajuda muito mano Você que é aquele inscrito aí que está gostando da série Não se esqueça de estar deixando o seu like galera As minhas primeiras impressões aqui com esse veículo galera É que ele é muito, tipo assim, sei lá Ele é alto e para o banco aqui, eu não sei se tem como regular Eu vou olhar isso aí Mas para mim a visão aqui está baixa, entendeu galera? Então está um pouco baixa aqui, olha o lugar que eu estou Sinal estava no amarelo galera, agora eu estou passando E tipo assim mano Isso pode prejudicar a gente um pouco né galera Esse cara aí da picapê está todo doidão cara Aí ó, sinal abriu aqui Eu creio que nós tínhamos que ir para a faixa da direita né Beleza Aí está vendo ó Para que o motorista tenha uma visão Sei lá, a gente não consegue ver nem o capu do carro mano A gente não consegue ver o capu do carro Isso aí pode prejudicar um pouco em uma BR, alguma coisa assim O sinal está aberto e ninguém vai velho Caramba gente Opa, já ia jogar para a direita Viu o caminhão aí né galera Vamos aguardar esse sinal abrir aí galera Para a gente estar continuando, beleza? Aí galera, o sinal Eita mano Vai cara, aqui para você aqui ó Seu otário O cara foi na nossa frente aí ó Quase que bate no carro mano Fechou a gente de uma vez Se não estiver encostado né galera Se não estiver encostado Porque eu escutei um arranhãozinho cara Deixa eu estar saindo ali para ver se encostou no carro aqui ó Porque o carro não é meu mano Não, não encostou não galera Graças a Deus não encostou não O carro não é meu Imagina se arranharam o carro aí velho Mais um sinal fechado Vamos aguardar esse sinal abrir aí Para a gente Aí, já abriu também ó Temos sorte aqui O cara fechou a gente ali de uma vez Apressadinho Não tem paciência Tá vendo que o cara tá lá na direita E quer ir para a esquerda mano E ele tá todo errado Agora sim galera Vamos aguardar esse sinal abrir aí Aí galera O sinal abriu aqui mano Como eu tava dizendo galera Minhas primeiras impressões É tipo assim Ó, vou passar mano O sinal tava no amarelo É porque A gente não consegue ver o capu do carro mano Isso aí eu achei um pouco ruim Mas o interior do carro aqui galera É bem bonito O carro é bem confortável mano O carro é bem confortável Vou ter um interior amplo Entendeu E o interior dele tá novinho cara Tá novinho Ele tá Não só o interior Ele tá todo novo Ele tá bem conservado esse carro Entendeu Ele falou que O cara me disse Que ele já teve um dono já Foi um dono Apenas que o carro teve E parece que esse cara Foi bem cuidadoso né O dono desse veículo Tá de parabéns aí Eu tô gostando do carro galera Tô gostando Mesmo que do lado de fora Esteja todo sujo Entendeu Mas eu preciso da ajuda De vocês aí Se vocês querem ou não Que eu fique com esse carro mano Aí o sinal fechou Vocês querem ou não Que eu fique com esse carro Aí o sinal abriu aqui Olha lá Uma outra lá Brancona galera Top não é Se eu for ficar com ela Mano Eu vou pintar ela De branco também galera Apesar que ela já é branca Mas eu vou deixar ela Mais branca ainda Mas pra isso Eu preciso que vocês Deixem aí nos comentários Se vocês vão querer ou não Que eu fique aqui Com essa mano Com essa BMW aqui X6 cara Porque eu Particularmente gostei dela E é teto solar ainda galera Deixa eu só chegar ali Que eu vou mostrar a vocês É teto solar mano Aí tipo assim Nossa velho É muito luxo esse carro Cara Muito luxo Entendeu Não vou ficar usando ele Pra ir trabalhar e tal Vou encostar aqui Cara A casa do meu BMW Ali ó Vou encostar aqui Esse carro Eu acho que aqui Não tem perigo mesmo não Mesmo sendo uma região Que meio que perigosa né Aí galera ó Teto solar Mano O carro muito show Olha o espação Que tem aí Pros passageiros Que vão no banco de trás Ó Entendeu A gente não tem também Muita visão lá Da parte de trás Pelo para-brisa lá Mas tá de boa mano Teto solar aqui Tranquilo Interior bem confortável Galera Fica numa altura assim Eu gosto de carro alto Mas como eu disse Não dá pra gente ver direito Lá na frente né Deixa eu tá saindo aqui mano Eu vou ir lá na casa Do meu primo lá Olha ele tá bem sujo mano O carro tá sujo Mas tá de boa né galera Tá bonito Aparentemente não tem nenhum ranhado Olha por dentro velho Que show Olha o câmbio galera É câmbio automático mano Câmbio automático Aí eu fico mais Nossa velho E a frente dos carros da BMW Galera É muito top cara É muito top É a frente dos carros Da BMW Entendeu Por isso que eu queria Ficar com ela mano Só que eu ainda não me decidi Se eu vou Ou não Ficar aí com essa BMW X6 Cara É um carro muito top Como eu disse a vocês Que eu queria comprar Um carro de luxo Esse daqui é o carro Mas vocês que sabem Galera Vocês que vão decidir Por mim Deixem nos comentários Olha aí um doceiro Entendeu Aqui outra Outra BMW Simzona ali Eu vou estar entrando aqui Na casa do meu primo Galera Para estar vendo como ele está Trocar uma ideia Entendeu Jogar um play Tem até câmera na casa dele Eu acho que está aberto aqui Se eu não me engano Está aberto já Aí eu vou conversar com ele Um pouquinho E depois que eu terminar De conversar com ele Eu vou lá para a oficina Aí eu volto Beleza galera Então fiquem no aguarde Que já já estou de volta E aí Guilherme Voltei galera Eu estou saindo aqui Despedido do meu primo A gente jogou videogame Galera Um tempão Caramba O tempo fechou Será que vai chover Será que vai chover O tempo fechou Agora eu vou estar Indo lá na oficina Para ver se o João Marcos Está precisando De alguma coisa Porque o João Marcos Está com uma responsabilidade Imensa O cara já é praticamente Um mecânico Para quem começou Como um ajudante Porque ele fica lá Sozinho e tal João me ajuda Para caramba Então bora Vamos ir lá Para a oficina Lá rápido Entendeu Cara Eu tinha que descer Nessa rua aqui Mas eu vou ter que Manobrar o carro Lá na frente Galera E está vendo A saída dela Galera É de boa É de boa A arrancada dela Sem nenhum problema Entendeu Não é igual Os carros da Volkswagen Que a gente tinha que fazer Aquele esforço todo Não Vou manobrar Ah galera Vou descer aqui Na contramão mesmo Aí aqui Aí está de boa Galera Já pegamos o sinal Aberto aqui Que agora A gente vai lá Para a oficina Deixa eu ligar o farol Aqui Porque agora Está nessa bobeira Se você não ligar O farol de dia Você ganha multa Isso aí é prejuízo Para a gente Pegamos o sinal Aberto aqui Entendeu Olha uma paratia Show de bola Não é galera Vamos para lá Galera Eu queria comentar Com vocês Porque Uma coisa Não Muito agradável Entendeu De falar Cara Estou querendo ir para a faixa Da esquerda Da direita Aí Deu galera Eu vou Ter que dispensar O Pedro Vou ter que dispensar O Pedro Por que você vai dispensar O Pedro Você vai ficar sozinho Lá na oficina Pois é Vou ficar sozinho Galera O Lucas pediu conta Galera O Lucas pediu demissão Entendeu Porque A gente não está mexendo Na oficina E ele arrumou outro emprego Que ele está precisando Cara Eu expliquei ele Para a minha situação Falei Lucas Não dá para me voltar Agora Eu vou ter que Fechar a oficina Cara Fechar não Vou ter que deixar ela parada Por uns tempos Ele falou Pô mano Então o jeito vai ter Eu pedir conta Entendeu Gostei para caramba De trabalhar com você Mas eu vou ter que sair Porque eu tenho uma família Para cuidar Entendeu Eu tenho uma família Para cuidar E eu não posso ficar parado Não Falei não mano Então pode ficar tranquilo Porque nessa questão Aí você não vai perder Não Você não precisa Pedir conta não Que eu vou te mandar embora Para você sair Com todos os seus direitos Cara Para você ficar tranquilo Entendeu Vou passar aqui rapidinho Pode ficar tranquilo Que eu vou te mandar embora Aí Lucas Com todos os seus direitos E eu vou fazer a mesma coisa Com o Pedro Cara Os malucos me ajudou Para caramba Só que não vai ter jeito Galera Não vai ter jeito Vou ter que dispensar Os caras Porque eu não estou pensando Em voltar lá Para aquela oficina Agora Entendeu Eu já até dei Assinei Dei baixa na carteira Do Lucas Lá E agora Falta só A do Pedro Eita Não tem como A gente ir aqui não Que cagada Que eu fiz Que cagada Que eu fiz Vamos tentar Entrar aqui de novo Vamos entrar aqui Aí Aí Pegamos o sinal fechado Galera Vamos aguardar Esse sinal abrir Aí O sinal abriu Aqui mano Então vamos embora Caminhãozão Aí Tinha dois caminhões Um foi para o lado esquerdo E o outro veio direto Aqui O ruim deles Que eles não aceleram E fica empreendendo A gente aqui Vambora Maluco Vambora Mas Ah Porque o sinal está fechado Sinal está fechado Vamos aguardar Esse sinal abrir Aí Eu acho que eu estava enganado Galera Eu acho que não vai chover Não mano Porque o tempo está ameaçando Abrir aqui Entendeu O sol está ameaçando Sair Aí é de boa Porque Não quero andar Nesse carro Na chuva Agora não Porque eu não tenho Muita maldade No veículo Aí eu fico com medo Galera Mas Estou gostando É um carro bem confortável O único defeito dele É aquilo que eu disse Nossa O cara reduziu bastante Aqui para passar no buraco Mas tem que reduzir mesmo O sinal acaba com o veículo dele Ninguém quer acabar com o seu veículo Opa Pegamos o sinal aberto Vamos virar aqui então E que agora é só a gente pegar a BR E focar lá para a oficina Qualquer coisa também Se não tiver ninguém lá Eu vou dispensar o João Falar Ô João Pode ir embora Pode ir descansar Porque hoje o movimento Deve estar fraco lá Galera Os caras que quiser encher pneu Ou deixa a parada da bomba Para o lado de fora Lá eles passam Vamos maluco Eu deixo a parada da bomba Lá eles passam E enchem o pneu lá De boa Entendeu Caramba O maluco não anda não Vamos embora cara Ó Tem educação ainda Está xingando a gente lá Colocando as mãos para fora Deixa ele Passar e arrancar Aquela Opa Ó Avançou até o sinal agora Mas aqui eu acho Que a gente pode virar direito É só a gente ter um pouco De atenção Aí beleza galera Vamos esticar um pouco Aqui agora na BR É o que eu estava querendo Fazer com esse carro Para ver se ele é bom Em alta velocidade Entendeu Quero ver se ele é bom Se ele não for bom Aí já era Eita Aqui a gente tem que ter um pouco De atenção Depois desse Esse carro aí a gente vai Aí vamos embora mano Vamos embora Eita o cara passou relando Aqui vocês viram E eu estou Dei seta para sair ali galera Dei seta E agora fica nessa Lerdeza toda aí ó Cortar para a faixa Da esquerda ali mano Deixa eu só pegar um pouco De velocidade Porque a aceleração dele Não é muito Muito boa não né Tipo assim Nessa questão de velocidade Para quem quer sair rápido Não é bom não Mas é confortável É um carro bem silencioso Você não escuta muito barulho Vocês estão percebendo aí mano Cara vou passar aqui ó Será que o maluco vai dar passagem Aí ó Vamos agora galera Passar aqui nessa estrada de terra Vou fazer todos os testes nele galera Já fiz o teste na rua lá é Rua com buracos Agora eu fiz o teste no asfalto dele Gostei Agora vou fazer o teste na estrada de terra Ó A gente não sente muito os buracos Aqui na estrada de terra ó Mesmo assim O que nós sentimos É O conforto é total Entendeu galera Não estou tendo que reclamar desse carro não mano Esse carro Está muito bom esse carro Bem confortável Não entra poeira aqui Os vidros estão fechados hein galera Lembrando disso Que os vidros estão fechados E eu estou usando o ar condicionado aí mano Não entra poeira Aí a preocupação toda É esses animais aí ó Apesar que eles correm demais Olha ali o tanto de poeira ali Que o carro está deixando para trás mano Olha o tanto de poeira E esse carro aqui está deixando para trás Queria cortar ele ó Só que não tem jeito Vamos ver Eita Nossa senhora O carro passou aqui vazadão galera Vocês viram? Isso é louco mano Os caras É porque está tipo um jipe né E deve estar acostumado Deve morar aqui perto assim Por isso que passou vazado Desse jeito Mas o bom é que estamos chegando aqui na oficina já Só esse cara aí que está molentão Entendeu? Mas é por causa da estrada Ninguém vai socar o carro aqui Igual aqueles dois malucos passaram não Parece ele está pegando racha aí Depois eu vou ter que encher o tanque né galera Porque senão eu não vou conseguir nem voltar para a oficina Olha lá para a oficina Para aquela revendedora lá de veículos não Aí eu vou dar a resposta ao cara Se eu vou ou não ficar com o carro Entendeu? Mas deixem aí nos comentários galera Eu preciso que vocês me apoiem aí Deixem aí nos comentários Se vocês gostaram do carro Se eu fico com ele Se eu não fico com ele É vocês quem sabe mano Beleza? Estamos chegando aqui já também Aí o cara foi para a direita E eu vou para a esquerda mano Tem carro aqui não né Tem aqui Opa Olha a polícia passando vazada atrás do carro ali ó Nem vi cara Nem vi da onde que aqueles carros saíram Beleza galera Nós chegamos aqui mano Eu vou ver se o João Marcos está precisando de alguma coisa aqui E aí João Deixa eu só entrar com o carro aqui Aí galera Só deixar o carro aqui E aí João Boa tarde mano Tá de boa? Aí eu estou pensando em comprar esse carro O que você acha? Boa ideia mano Não sei ainda não mano Vou esperar a ideia A resposta aí da galera Para ver se eles vão querer que eu compre esse carro ou não E eu particularmente gostei Por mim eu compraria entendeu? Eu ainda não falei o preço para vocês galera Eu vou deixar para falar depois mano Se vocês apoiarem né Que eu compre o carro E eu vou falar o preço para vocês Beleza? Nossa ele sujou para caramba aqui mano Ele sujou para caramba esse carro Mas está de boa galera Eu vou aqui conversar com o João um pouco Como vocês podem ver O movimento aqui na oficina está tranquilo Não tem nada aqui Não tem nenhum veículo para a gente estar mexendo E eu vou finalizar esse vídeo por aqui mano Eu espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado aí Deixe aí nos comentários O que você achou do vídeo Entendeu galera? Não se esqueçam de estar deixando o seu like Você que é novo no canal Se inscreve aí mano Para ficar por dentro dos próximos vídeos E seja muito bem-vindo galera Muito obrigado por assistir até aqui mano Até o próximo vídeo Falou, valeu, é nóis Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau 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 O que é isso?